Uma equipe de cientistas da Universidade de Brasília realiza expedições anuais à Antártica desde 2013. No entanto, os estudos estão ameaçados em razão da falta de verbas. A pesquisa brasileira no local faz parte de um tratado internacional que envolve o continente. O Brasil é signatário desde a década de 70. E um dos requisitos para se manter signatário do tratado, e com direito a voz e voto, que o Brasil é um dos poucos países que tem direito a voto nesse tratado, são só 29 países, nós temos que fazer pesquisa. A Antártica é mais ou menos entre 7% a 10% do mundo. A maior reserva de água doce do mundo está na Antártica. Estima-se que as maiores reservas de gás natural, petróleo, ouro, diamante, estão na Antártica. A Antártica é uma região de conflito para o futuro. Quando as reservas se exaurirem, os olhos vão se voltar para a Antártica. O recurso para a pesquisa vem do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio de um edital. A proposta é que a cada três anos ocorra uma nova chamada, mas a última publicação foi há cinco anos. Por e-mail, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, órgão a que o CNP que é subordinado, afirma que uma nova chamada para 2018 é prioridade. Porém, não há previsão de auxílio emergencial. O documento ainda afirma que os projetos aprovados pelo edital de 2013 estão habilitados para a próxima expedição. Por fim, o órgão esclarece que é responsável apenas pela verba dos recursos de campo e não pelos de logística da operação. A logística se refere ao suporte dado pela Marinha e pela Aeronáutica do Brasil, como uso e manutenção de aviões, helicópteros, navios e botes para transporte, além da estrutura de hospedagem e alimentação dos cientistas. A parte logística vai correr atrás do dinheiro deles, que eles sabem exatamente quanto eles precisam, o que eles precisam manter a cada ano. Mas nós, cientistas, nós gostaríamos de 15 milhões pelos próximos três anos para poder trabalhar na Antártica todas as universidades. E qual a previsão para 2018, professora? A previsão é difícil. A previsão é triste, na verdade. Infelizmente, nós não temos previsão nenhuma. A UNB realiza pesquisa sobre a vegetação antártica. Ao longo desse período, a universidade se tornou referência nacional no assunto. Hoje, a UNB tem, por exemplo, a maior coleção de plantas antárticas fora da Antártica. Aqui no nosso herbário, posso lhe mostrar depois, a maior coleção de referência. Então, qualquer pessoa do Brasil hoje que quiser estudar planta antártica, ele pode vir aqui. Não necessariamente ele tem que ir até a Antártica. Ele pode economizar essa logística que é tão cara e tão complexa, porque nós já temos as plantas aqui com a gente. Isso aberto a qualquer comunidade científica nacional e internacional. Então, coloca a Brasília, a UNB, no foco. Há ainda uma nova geração de pesquisadores polares sendo formada na UNB. É o caso da mestranda Bárbara Guedes, que esteve na última expedição, realizada entre outubro de 2017 e março de 2018. Eu me sinto lisonjeada em poder participar, porque creio eu que 0,02% da população mundial tem a chance de conhecer a Antártica. E poder contar para as outras pessoas o que eu vi, poder gerar dados para outras pessoas também que se quiserem fazer uma futura pesquisa e não tenham condições de poder ir para a Antártica. Eu acho que isso, para mim, é o mais interessante. Tchau.